Perashat Shelah Lecha Esta perashat tem que ver muito com o ser humano. Nós falamos que nossos antepassados passaram dez testes no deserto e um deles vai falar agora dos espiões que foram para a terra de Israel e depois que Hashem fez para eles milagres e fez para eles favores e fizeram todo o recorrido em quarenta dias e Hashem ocupou os habitantes com situações diferentes para eles poderem fazer a incursão dentro da terra de Israel e quando eles voltam, voltam trazendo pânico para o povo de Israel. É muito sabido que a perashat começa dizendo Shelah Lecha Anashim Beaturu et Erez Kenan Na vida, há duas maneiras de você viver ou você ver o positivo ou você ver o negativo. Aqui a Torá está falando de la son la tour quer dizer, de alguma palavra está falando sobre a pessoa fazer turismo olhar as coisas positivas da vida e não olhar as coisas negativas depende como você vai tem duas pessoas que viajaram para Israel para fazer um passeio na terra sagrada quando alguém voltou de Israel perguntaram para ele, para esse turista que foi para Israel como é Israel? Ele falou Israel maravilhoso tem pessoas maravilhosas eu só encontrei favor encontrei coração encontrei alma me ajudaram me acompanharam teve experiências maravilhosas me convidaram a comer teve amigos se é por mim eu voltaria para Israel quando antes? Outro passageiro foi para Israel e quando lhe perguntaram seus amigos e como foi tua experiência na terra de Israel na terra santa aí ele começou a se queixar falou não apenas cheguei a Israel o motorista queria cobrar o dobro daquilo que custava a viagem e quando cheguei a hospedagem me receberam mal não consegui me comunicar as pessoas lá não tem paciência vivem vivem em um confronto de ideias constantes então pergunta nossos sábios não entendemos bem o que aconteceu o mesmo lugar a mesma viagem a mesma situação uma pessoa fala bem e outra pessoa fala mal e nós estamos acostumados aqui no Rio de Janeiro a receber muitas pessoas que vêm de fora que vêm da França que vêm dos Estados Unidos e eu pergunto para onde eles vão a passear e muitos deles me dizem que eles vão a fazer um passeio na favela e eu digo se vai na favela não lá é perigoso lá tem tem crime eles vão para lá e dizem não lá é maravilhoso casinha acima de casinha na frente tem o mar que bonito é subir essas montanhas eles são turistas eles vêm ver com seus olhos as coisas boas que tem a vida a gente que é cidadão que mora aqui nós estamos acostumados a ver as coisas negativas vai ver as coisas boas uma terra que emana uma terra que Deus está olhando sempre os habitantes de Eres Israel de Yerushalayim que mitiyon etc para Yerushalayim todo nasce lá a bondade do mundo naze em la terra de Israel tem um paitão um poeta que diz quem é rico e quem é samea feliz aquela pessoa que sente neste mundo como um pasajero que ele está visitante assim diziam nossos sabios assim falou Jacob venimos aqui a peregrinar nós somos visitantes nós não somos cidadãos eternos que fazemos nossas âncoras para ficar eternamente neste mundo sem conta que tinha duas mulheres viajando no ônibus em Israel e você sabe que tem partes em Israel em Yerushalayim que o ônibus fica muito apertado e todo mundo se estava apertando um acima do outro até que uma senhora idosa uma zequina fala com uma voz doce falou que Berret minha senhora não fica preocupada na próxima parada você vai descer você vai descer não fica tão alterada aí um sábio um rabino escutou essa mensagem e ela trouxe para a comunidade que a pessoa não fique preocupada porque a próxima parada é para descer a gente aqui não está eternamente neste mundo a gente veio ao mundo para ver as coisas boas depende com os lentes que você enxerga este mundo tem duas maneiras de enxergar esses lentes que deixa ver você todo claro todo bonito você deixa ver irradiar o sol você vê as coisas boas da vida ou aquele que vê com lentes escuros que só vê as coisas ruins da vida o pecado de nossos meraguelim de nossos espionais que eles foram espiar falar as coisas ruins da terra de Israel mas eles infelizmente não tiveram a boa sorte de poder fazer parte daqueles que ingresaram a terra de Israel termina dizendo nós podemos se nós queremos morar na terra de Israel e para todo o am Israel e para esta plateia tan especial de Idabrut Shalom Mubraha 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 A CIDADE NO BRASIL